Fala pessoal, eu sou o Hugo Moreira e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o passo a passo para enviar e transmitir a ECF, Escrituração Contábil Fiscal. Mas antes eu vejo para que vocês se inscrevam no meu canal e cliquem no sininho, porque toda vez que eu fizer um vídeo novo, aí vocês serão notificados. E lembrando que eu já fiz o mesmo vídeo para a ECD, eu vou deixar aqui em cima no card e também no comentário fixado. Pessoal, então o primeiro passo é nós estarmos aqui no site da Receita Federal e baixarmos o download do programa validador da ECF. Então você digita no Google, download ECF, vai cair nessa página e você faz o download aqui deste programa. Após isso, pessoal, vocês irão no seu software e vão gerar um arquivo direto lá do seu software. Vocês podem clicar aqui em outros dados e já realizarem a configuração que estará na ECF. Vocês vão ver algumas opções, como por exemplo, gerar somente contas contábeis com movimentos, gerar somente tabelas e contas referenciais com movimentos. Aqui na parte dos parâmetros de tributação, se é do lucro real, se é do lucro presumido. Também temos os parâmetros complementares, por exemplo, as empresas sujeitas a alíquotas de contribuição social sobre o lucro líquido de 9% ou 15%. Nesse caso, esse meu exemplo é de 9%. E também, como essa minha empresa é do lucro presumido, temos aqui informações específicas. A base trimestral, eu clico aqui em importar, ele já importa direto. Enfim, isso é como funciona o meu sistema. Você vai ter que entender como que funciona o seu sistema. Após você parametrizar tudo, você vai clicar em OK e vai gerar este arquivo. Agora, nós vamos entrar no PVA, que nós fizemos o download lá no início do vídeo. E vamos clicar no ícone superior, na setinha verde, em iniciar processo de importação. E eu vou achar e baixar o arquivo que eu gerei no meu sistema. Selecionei o arquivo e agora eu vou fazer a importação. As tabelas já se encontram atualizadas, OK. E agora está carregando. Após terminar de carregar, ele me dá essa mensagem. Se eu quero que o sistema já faça a importação automática, ou se eu quero fazer alguma informação de forma manual. Eu sempre oriento vocês a colocarem sim. O sistema já atualizará os campos de transporte após a importação. Aqui ele me dá um outro aviso, falando que o sistema vai emitir alguns avisos. Beleza. E aqui eu tenho a minha ECF já importada. Só que agora eu não vou clicar aqui para validar. O primeiro passo que eu vou fazer vai ser recuperar a ECD que eu enviei neste ano. Lembrando, a ECD eu envio dois meses antes da ECD. Então, necessariamente eu vou ter que recuperar a minha ECD. Localizei aqui a ECD que eu transmiti. E vou clicar em OK para fazer a importação. Ele vai me dar essa mensagem que os dados atuais serão sobrepostos. Eu confirmo. A ECD foi recuperada, pessoal. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou recuperar a minha ECF do ano anterior. Então, eu faço duas recuperações aqui. A da ECD e a da ECF do ano anterior. Eu vou marcar aqui essas opções de recuperar os dados cadastrais. E também de recuperar a vinculação. E aqui eu vou selecionar o meu arquivo do ano anterior. Beleza, então, pessoal. Vou recuperar. Recuperação da ECF realizada com sucesso. Então, já recuperei a ECD do ano. Já recuperei a ECD do ano anterior. Agora sim eu vou poder validar a minha ECF do ano corrente. Após validar, a declaração só me deu avisos. Lembrando, avisos não impedem o envio. É claro que vocês devem se preocupar e ler os avisos. Mas o que impede envio são erros. E a declaração não teve nenhum erro. Então, agora o que eu faço? Eu vou gerar o arquivo para entrega da ECF. O arquivo foi gerado com sucesso. Agora é hora de assinar a ECF. Pronto. Tanto o contador como o responsável da empresa assinou a ECF com seus respectivos certificados digitais. E agora chegou o melhor momento, que é o de transmissão. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, comentem e compartilhem. Um grande abraço e até a próxima!